A más nós vamos falar hoje sobre lavrar e guardar, diga lavrar e guardar, então abra sua bíblia comigo no livro de Gênesis, a pergunta que eu quero fazer é quem já leu? É, uma galerinha aí já leu, mas também falar hein meu, se você sentar uma horinha e meia, duas horinhas, no máximo, abaixa um pouco isso aqui, você consegue ler. Gênesis capítulo 2, versículo 15 é a base dessa palavra e a base desse livro, obviamente a gente não vai falar sobre todo o conteúdo do livro, não tem como fazer isso, mas a minha ideia é pontuar algumas coisas importantes aqui para que você se interesse, para que você conheça o conteúdo desse material e para que além de você ter esse material, você possa abençoar alguém. Então diferente do que algumas mensagens que me mandaram esses dias, algumas mulheres mandam uma mensagem assim para mim, pastor eu já li a minha parte, eu falei não filha, você tem que ler o livro todo, porque você vai conhecer o dever do teu marido, você vai conhecer o que está sobre a vida dele, os solteiros a mesma coisa, e o interessante amados, é que a gente já ouviu alguns relatórios, pós livro aí, de jovens aqui de dentro, aqui do nosso meio, identificando dentro da sua casa, essa falta de alinhamento com a palavra, esse desequilíbrio com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente entende ser o perfeito de Deus. Então a intenção hoje é pontuar algumas bases principais desse livro, balizar alguma coisa aqui no assunto, para que você entenda isso, na verdade qual é o principal objetivo desse livro? Fazer tanto o homem como a mulher, ambos, conhecerem o seu papel e isso diante de Deus. Por que é importante você conhecer a sua função diante de Deus? Porque assim você é pleno, assim você é feliz, assim você não vive debaixo de sobrepeso, de sobrecarga, por quê? A gente vai tratar desse assunto hoje, que mostra que quando falta o equilíbrio, você acaba exagerando em outras áreas, você acaba tendo que fazer coisas que não era para você fazer. Só que a Bíblia é o manual de Deus, diga, a Bíblia é o manual do fabricante. Então na Bíblia há todos os assuntos, amém? Na Bíblia você ouve inúmeros assuntos, e nessa área, conjugal, relacionamentos, o teu futuro, pastor eu sou solteiro, mas um dia você vai casar, então é importante você saber antes, porque tem muito casal que sofre durante, então se tivesse tido a chance que você, deixa eu ver quem é solteiro aqui, levanta a mão, e essa é a oportunidade tua nessa noite, hein? Vamos lá, pode abaixar. Se você fizer uso dessa chance, você vai eliminar muito o problema futuramente. Então é o que a gente aborda nesse material, para que você saiba, de antemão, previamente, identificar algumas coisas aí que precisam estar alinhadas com a palavra, amém? Então vamos lá, o que a Bíblia fala em Gênesis 2, 15? E tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então ele diga, lavrar e guardar são funções do homem. Quem que Deus colocou ali no jardim? O homem. Aí você fala, ah, pastor, mas é o sentido genérico da palavra. Não, aqui é o homem. A Bíblia mostra o próprio Criador colocando o homem que ele havia criado dentro de um lugar fechado. A Bíblia fala do jardim como um lugar restrito, um lugar onde Deus os colocou. Então não era um lugar aberto, tudo bem? A Bíblia mostra alguns detalhes, mas não a dimensão exata. Mas a Bíblia fala de um local, onde Deus coloca um casal para viverem ali dentro. E neste lugar, Deus dá duas principais funções para o homem. Muito provavelmente, esse homem teria aí mais outras funções, mais outros deveres. Mas, a Bíblia fala que ele deveria lavrar e guardar aquele jardim. Pastor, como esse material começou? Quando que esse assunto, quando que Deus te deu essa palavra? Como eu já disse algumas outras vezes aqui, queria só reforçar. Aproximadamente uns dois anos atrás, preparando uma palavra para o culto dos homens. E esse livro foi, não o livro em si, mas esse assunto foi uma palavra que nós ministramos os homens naquele culto. Quantos homens que estão aqui estavam naquela noite? Deixa eu ver. Então você vai lembrar de muita coisa. Nesse culto, na verdade, quando eu estava em casa preparando essa palavra. Deus me mostra que esse material seria um livro. Que eu deveria então desenvolver. Então a gente vem desenvolvendo até que ele se tornou esse material. Ele começou pela necessidade de alguns ajustes necessários. Ajustes necessários dentro das famílias. Então eu me lembro muito bem que nesse culto nós chamamos os homens para a sua responsabilidade. Ficou claro nessa noite que os homens precisavam se levantar com um novo entendimento. Com uma nova atitude. Com uma nova postura. E assumirem as suas responsabilidades. E amados, o que eu tenho visto na igreja acontecer. Talvez também por reflexo desse culto, muito provavelmente. Homens se posicionando de lá para cá. Então, num determinado momento aqui do livro, eu escrevo exatamente sobre isso. Que hoje eu tenho o prazer. Hoje eu tenho a alegria de pastorear homens que têm assumido o seu papel. Não homens perfeitos. Porque homens perfeitos não existem. Mulheres perfeitas também não existem. Amém, mulheres? Mas, é importante identificar o que está acontecendo. Você viu aqui, três famílias, casais novos, jovens. Assumindo as suas responsabilidades. E eu conhecendo a história de cada um deles. Conhecendo o passo a passo. As experiências de o que Deus vem fazendo. Você vê que Deus tem constituído os homens. Deus tem formado homens. Homens de verdade. Homens posicionados. Homens que temem a Deus. Isso é uma alegria para nós. Amém? Porque você ensina, mas você vê o resultado daquilo que está sendo liberado sobre a igreja. Só que esse livro não é um livro só para homens. Muito pelo contrário. Como já divulguei várias vezes. Esse material contém um capítulo. E esse é o maior capítulo. Só para as mulheres. Aí você fala, pastor. Por que esses ajustes são tão necessários? Porque pastoreando a igreja. E aí que a gente começa a entrar em uma outra área. Quando nós preparamos essa palavra para os homens. E começamos a desenvolver para tornar-se um livro. Esse trabalhar de Deus começou a acontecer como? Deus mostrando essa falta de equilíbrio no relacionamento. O que Deus mostrava? Deus mostrava mulheres sobrecarregadas. Deus mostrava mulheres fazendo aquilo que elas não deveriam fazer. Deus me mostrava mulheres com duplas jornadas de trabalho. E à medida que eu fui estudando sobre e pesquisando sobre e ouvindo Deus falar sobre esse assunto. Eu comecei a identificar e perceber essa crescente das mulheres no mercado de trabalho. E qual é? Uma das principais razões disso. E calma mulheres que eu vou chegar lá. Vocês não precisam ficar bravas comigo. Tá bom? Uma das razões dessa crescente da última geração para cá. Quantas gerações eu falei igreja? Uma geração. Foi a falta de atitude dos homens. Em alguns casos, a falta de conhecimento da sua realidade diante de Deus. Ou seja, o que Deus espera de mim? Então, às vezes, por não conhecerem o seu chamado, por não conhecerem o seu papel, por crescerem, talvez, num lar deformado e diferente daquilo que a gente entende ser o padrão de Deus para nós. Esses, então, seguem o mesmo exemplo que tiveram. E aí, o que acontece? As mulheres, por serem guerreiras, esforçadas e cheias de inteligência, elas começam a fazer o que tem que ser feito. E a pergunta que eu te faço é, se você olhar para a geração anterior à sua, a sua avó trabalhava fora? Deixa eu fazer aqui uma, deixa eu levantar uma informação. Quem é que sabe que a avó trabalhava fora? Deixa eu ver. Vocês perceberam como são poucos? Se você for voltar um pouco mais atrás na história, você vai perceber que quase ninguém mais vai levantar a mão. Por quê? Porque dessa última geração para cá, muita coisa mudou. E você fala, puxa, pastor, mas é a modernidade. Sim, as coisas mudam. Porém, A razão dessa crescente das mulheres em sua atividade profissional, ela também é explicável através da falta de atitude dos homens. E a pergunta que eu te faço é, a mulher pode trabalhar fora? Tem gente pensando, tipo, meu, o que que eu vou responder? Amados, eu seria louco se eu falasse que as mulheres não podem trabalhar fora. É lógico que elas podem trabalhar fora. Amém, mulheres? O que as mulheres não podem é serem, ou terem a responsabilidade sobre si, de serem a principal provedora da casa. E esse é o ponto. Então, quando você vê um desequilíbrio dentro de uma casa, e você vê o homem encostado e a mulher ralando para sustentar a casa, não é o padrão de Deus. Voltando para as nossas avós, só para você entender que ninguém está desmerecendo as mulheres no trabalho aqui hoje, ok? Se a gente voltar para as nossas avós, você vai perceber que elas tinham uma outra atividade diferente das nossas esposas hoje. Elas cuidavam do quê? Do que que elas cuidavam, igreja? Da casa e dos filhos. E a pergunta que eu te faço é, eu estou vendo uma senhora ali sentada, né? A pergunta que eu te faço é, essa função das nossas avós da geração anterior era menos importante do que a de hoje? De maneira nenhuma. Pastora, onde está o problema? Onde está o perigo aí? O perigo aí é que quando a mulher assume essa responsabilidade que não é dela, ela, além de gerar um desequilíbrio dentro da casa, e o homem permitir isso acontecer, ela está deixando os filhos cada vez mais sozinhos. Ah não, pastor, peraí, mas eu deixo meu filho na escola o dia inteiro. E aonde está o problema nisso? Nós já tratamos hoje, igreja, de crianças pequenas, não longe da gente. Crianças muito pequenas, que estão sendo abusadas em escolas particulares. E aí o que você faz? Deus te dá um filho, e aí saem os dois para trabalhar o dia inteiro, e enfia o filho na escola o dia inteiro. Aí eu te pergunto, quem vai influenciar o caráter e a personalidade do teu filho? A escola? E sabe lá quem? Ou você e seu marido? Então, qual é o reflexo disso? A nossa geração de hoje já está sofrendo, as próximas crianças, as crianças de hoje, que ficam hoje, esse tempo todo, longe dos pais, já estão recebendo influência da internet, já estão recebendo influência dos youtubers, já estão recebendo influência dos desenhos, das conversas de whatsapp com as amiguinhas, e esse desequilíbrio gera problema que só vai ser percebido daqui 5, 10, 15 anos. Então, quando a Bíblia fala das funções, a Bíblia nos traz o entendimento de que esse assunto tem que ser levado a sério, amados. Por quê? Porque a mulher pode sim trabalhar, sim, mas dentro do equilíbrio. Ela não pode ter essa sobrecarga sobre ela, por quê? Porque ela não foi chamada por Deus para ser a principal provedora do seu lar. E quando isso acontece? Quando isso acontece? Acontece quando o homem não se posiciona ou em momentos pontuais. Escuta. Quando o homem perdeu o emprego. Tudo bem, mulheres? Tudo bem, mulheres? Puxa, meu marido está desempregado, pastor. Não tem problema nenhum você ser a principal provedora. É o momento. Fases diferentes. Nós acompanhamos casais, por exemplo, que a moça às vezes é mais velha do que o namorado, ou que o marido. Então ela está num outro momento. Ela já se formou, ela já foi contratada, ela já saiu do estágio, por exemplo. Ela já foi efetivada. E hoje ela ganha mais do que o noivo, mais do que o marido. Não tem problema nenhum. São fases, são momentos. O que a gente quer deixar claro aqui é a questão da atitude do homem e da mulher perante Deus. Estão comigo, igreja? Então, quando a Bíblia fala que o homem deveria lavrar e guardar, a Bíblia está tratando de um assunto extremamente sério. Por quê? Porque quando o homem não faz isso, alguém vai ter que fazer. Então eu vejo hoje, por exemplo, na nossa própria casa, por mais que a pastora me ajude em várias funções, em várias atividades, tem coisas que eu tenho que fazer. E meditando um pouco nessa palavra, nesse assunto, como eu tenho pensado nesse tempo todo, eu fico imaginando se fosse diferente em casa. Eu fico imaginando se a bispa tivesse que assumir as responsabilidades que eu assumo. Seria completamente diferente. E é muito provável, igreja, que ela faria melhor do que eu algumas coisas. Por quê? Porque as mulheres são capazes. Olha para alguém próximo de você, se essa pessoa for uma mulher, e você vai dizer para ela assim, Deus, o Criador te fez muito capaz. E se eu fosse os homens, eu aplaudia. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 7. Aí você pega no livro vários exemplos de mulheres, a gente não pode fazer isso aqui hoje. Depois você lê. Mas ali em Gênesis 7, fala de um homem que foi chamado por Deus para uma missão, construir uma arca. vocês conhecem a história desse homem. A gente não vai entrar em detalhes sobre ele, sobre o assunto, mas eu vou ler alguns versículos para que você lembre dessa história em seus detalhes. Só que meditando nesse assunto, amados, você começa a perceber que a mulher de Noé não teve nem o nome citado na Bíblia. Aí eu te pergunto, será que ela não foi importante? Eu te faço a pergunta, será que a mulher de Noé foi importante na vida de Noé? Primeiro, ela cuidou de três filhos dele. Segundo, ela cuidou dele. Acho que ele comia e voltava para construir a arca. Durante o processo, de toda essa construção que não precisa ser muito inteligente para saber que não foi nem um pouco fácil, com certeza Noé pensou em desistir, se sentiu desprezado por todos que vinham ele construindo, emocionalmente se desequilibrou, somado ao peso a responsabilidade que estava sobre ele de construir, o chamado era dele, ele ainda era pai e marido. Eu te pergunto, será que ele foi ajudado por sua esposa? Foi. E esse é o papel da mulher, o papel da mulher é ajudar o homem. Agora, aquilo que nós ensinamos já há algum tempo aqui na igreja, aquela que ajuda, ajuda alguém que já está realizando algo. eu não digo nem que ela está atrás, ela está do lado, mas apoiando, fortalecendo, intercedendo, ajudando, fazendo o que for preciso para que aquilo que tem que ser feito seja feito. Então, quando a Bíblia fala da história, você não vê em nenhum momento, você vê em relatos não bíblicos sobre a história de Noé, por exemplo, no livro do Jubileus, você vê uma mulher não bíblico, tá? Ou seja, não está na Bíblia isso, de nome Enzara, possível mulher de Noé, tá? Só que a Bíblia não fala o nome dessa mulher, e aqui em Gênesis 7,1, se você puder me acompanhar, diz assim, depois disse o Senhor a Noé. Então, a Bíblia mostra, amados, Deus se direcionando em todos os casos ao homem. Só que, paralelo a isso, Deus levanta uma mulher que vai ser o suporte, que vai ser ajudadora, que vai somar, que vai acrescentar, e que vai ser uma bênção na vida do homem. Então, isso não significa dizer que a mulher é menos importante, não, a função é diferente, diga, a função é diferente. Ah, eu sou menos importante que eu estou cuidando da casa, porque eu estou trabalhando num emprego diferente, porque eu estou cuidando dos filhos? Não, você é importante demais. o problema é que as mulheres não foram feitas para aguentar pressão. Quantos concordam comigo? Se você analisar, por exemplo, num treinamento, uma atividade física, quem aqui faz alguma atividade física? Tiagão? O Natan, cadê o Natan? Hein, Natan? Mas se o Natan fosse treinar com a Andrea, ele ia perceber que tem um treino para homem e tem um treino para mulher. Qual treino é mais pesado? Hein, Juninho? O do homem. Por quê? Porque o homem já possui uma estrutura diferente. Aí você fala, puxa, mas tem mulher na academia e treina mais forte que é, porque isso é mole. Brincadeira, porque ela está mais preparada, está mais treinada, mas se você treinar o que ela treina, você passa ela fácil. Porque o homem é mais forte do que a mulher. Sim ou não? Tem base bíblica para isso? Tem, várias. Né, Karen? Hein? Tem base bíblica para isso? Claro que tem. A Bíblia fala que a mulher é vaso mais forte. Diga, vaso mais fraco. A Bíblia mostra a mulher como algo delicado. que merece cuidado e não para carregar fardo que não é dela. Tem mulher que já está fazendo assim, ó. Já está jogando o peso para trás. A gente vai orar no final, calma. E por que que a gente fala de uma segunda jornada? Porque eu trato, amados, eu sou pastor. Eu trato de casos que a mulher trabalha fora o dia inteiro. Ela tem que chegar em casa e ela tem que fazer o quê? Vocês jantam? Ela tem que fazer janta em alguns casos, tem família que não tem esse hábito, mas ela tem que fazer janta, ela tem que lavar roupa, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que pôr as crianças para dormir. E o marido está fazendo o quê? Como assim? Vocês têm a resposta, então vocês já leram o livro, então? O que o marido está fazendo, hein, Rafa? Está ajudando. O Rafa, na casa dele, ele está ajudando. Ele está lavando louça, ele está lavando o quintal, né? Mas nos casos que eu trato, que são assim, raríssimos, igreja. O homem está jogando videogame. E eu já tratei de casal que a mulher não sabia nem quanto ganhava, porque o marido ficava com o cartão e sacava tudo e não deixava nada para ela. Tem mulher ficando enfesada, calma. E o que é isso senão um desequilíbrio? Então, quando você olha para a Bíblia, a Bíblia fala Deus indo no homem. Deus não vai na mulher. Por quê? Porque o homem foi feito para aguentar a pancada. A mulher não. A mulher não foi feita para se matar e trabalhar. Ela pode até ajudar, mas essa é função do homem, diga, trabalhar e proteger é função do homem. Esses dias eu vi uma matéria nesses canais, acho que Globo News, Record News, alguma coisa assim, que mostrava uma mulher, uma mãe solteira, com duas crianças pequenas, ela acordava, acho que era quatro e meia da manhã em São Paulo, todo dia. Ela tinha que acordar, preparar as coisas, ela fazia comida para levar marmita para o trabalho, ela arrumava as duas crianças, deixava na creche, depois ela pegava um metrô, depois ela pegava um ônibus, ela trabalhava, ela voltava, ela chegava em casa às nove da noite e começava tudo de novo. E essa é a realidade de muitas mulheres. Não aqui, graças a Deus por isso. Mas por quê? Porque às vezes falta esse entendimento do homem. o homem ele acaba se acomodando e a mulher acaba arregaçando a manga, eu quero saber, está difícil para ele fazer, eu vou fazer, isso não é a vontade de Deus, amados. A vontade de Deus é que haja um equilíbrio e dentro do equilíbrio, dentro de uma harmonia, ambos são plenos. Porque a mulher está bem, o marido está produzindo e as coisas estão acontecendo e Deus está abençoando. Por quê? Porque alinhado com a palavra de Deus o casal é abençoado. quando existe um alinhamento, a bênção de Deus vem. E é por isso que a Bíblia vem como princípio espiritual, vem como ensinamentos para te mostrar como deve ser. Tudo bem? Então diz assim, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda tua casa na arca porque tenha visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti sete, sete machos e sua fêmea mas os animais que não são limpos dois machos e pá. Versículo 7 Noé entrou na arca e com ele seus filhos e sua mulher e as mulheres e seus filhos por causa das águas do dilúvio dos animais limpos dos animais que não são limpos e das aves todo répte sobre a terra entrar de dois em dois para juntos de Noé na arca macho e fêmea como Deus ordenara a Noé então você olha a história versículo 13 e no mesmo dia entraram na arca Noé seus filhos sem cão já fé sua mulher e as mulheres de seus filhos só que você pode estudar amado você não vai encontrar o nome dessa mulher agora sabe o que é interessante aqui que uma mulher sem nome desconhecida teve um papel fundamental na história da humanidade eu te pergunto a mulher é importante sim ou não? claro que sim vamos andar mais um pouco então vamos lá o que significa lavrar e guardar você já sabe mas me ajuda aí lavrar fala de trabalho e é óbvio que esse trabalho também tem que ser dentro de um equilíbrio porque tem marido que trabalha mais que o necessário e essa ausência não é boa então quando Deus fala do lavrar quando Deus fala do trabalho da necessidade de gerar essa provisão sobre a sua casa Deus apresenta isso dentro de um cenário com equilíbrio por quê? porque o tempo de qualidade com a tua família é fundamental o tempo de descanso o tempo de férias o tempo de lazer é mais que necessário então se você é aquele que diz puxa eu trabalho para dar tudo para minha família mas se você não para para estar com eles você está fora da palavra porque com os teus filhos e com a tua esposa não tem a ver com o quanto você dá mas com o quanto você está com eles é o tempo de qualidade é a influência que você vai gerar é o abraço é o beijo é o carinho é o estar junto com a tua família então quando a Bíblia fala de trabalho é importante deixar claro essa questão do excesso porque a Bíblia não abençoa o excesso a Bíblia fala que Deus não abençoa o excesso muito pelo contrário Deus abençoa quando você descansa e esse é um princípio que pouca gente conhece diga Deus nos abençoa quando nós descansamos aí você fala puxa faz oito anos que eu não tiro férias precisa conhecer mais Bíblia para que hora que você parar Deus vai te abençoar Deus vai renovar tuas forças tua energia teu emocional teu físico e quando você voltar a produzir você vai produzir em dobro você vai trabalhar menos e vai ganhar mais amém ou não? agora e o guardar guardar fala de proteção e essa proteção a luz da Bíblia não é só uma proteção física essa proteção também ela é emocional e principalmente espiritual diga sacerdócio então quando a Bíblia fala que Deus escolheu o homem para guardar a sua casa para guardar o jardim para guardar a sua família Deus está dizendo você cuida do físico do natural não permita que nenhum mal aconteça com eles cerca-os de cuidados mas também cuida do emocional cuida do coração deles cuida do espiritual deles e aí Deus está fazendo o que? chamando o homem para uma responsabilidade sacerdotal ou seja diante de Deus agora o homem é responsável máximo por sua família por quê? porque essa é a vontade de Deus agora se você olha para a Bíblia se você olha aqui para Gênesis se você conhece a história a Bíblia mostra uma conversa da mulher com a serpente e nessa conversa a presença do homem não havia sim ou não? era um diálogo era a mulher e a serpente conversando ah mas não foi Deus que disse assim não mas é que Deus disse não porque se você não comer e aí a conversa desenrola e a pergunta que eu me faço é aonde Adão estava quando a sua mulher estava desprotegida e sendo atacada? duas respostas lógicas ou ele estava lavrando em excesso trabalhando demais muito ausente ou ele estava distraído com coisas menos importantes do que a sua esposa quantos concordam? então ixi aí duas respostas igreja ou ele estava lavrando e se perdeu nesse excesso ou ele se distraiu com alguma coisa que não poderia ter distraído ele esse é o entendimento que você precisa trazer para a tua realidade por quê? porque a mulher só foi atacada ali porque ela estava sozinha e o que se vê hoje dentro de muitas famílias de muitos lares são famílias apanhando são famílias sofrendo são famílias sem saber de onde está vindo tanto ataque e às vezes as pessoas estão sonolentas estão distraídas e a serpente está entrando e o inimigo está entrando e está influenciando nós começamos a acompanhar cada vez mais de perto nossos filhos com celulares e você que é pai e deixa o seu filho sem regra com o celular na mão é importante você rever isso é importante você dar hora tempo e que você monitore o que os teus filhos estão acessando por quê? porque a serpente está entrando nos lares e as crianças estão aprendendo coisas que elas não precisavam aprender o acesso a informação é imediato e quando você pensar que está acontecendo já aconteceu tenta imaginar talvez esse homem tentando acordar e agora fala assim ah meu Deus onde está minha mulher a serpente pegou ela já foi já entrou já influenciou já caiu já ofereceu já era já era agora quando esse protege o inimigo não toca quando o homem se levanta como um sacerdote cuida da esposa cuida da casa a bíblia mostra que não há acesso não há legalidade por quê? porque alguém se levantou e na verdade essa era e continua sendo a intenção de Deus o que nós precisamos ver hoje acontecendo é cada vez mais homens se levantando e se posicionando dizendo da minha casa eu vou cuidar vocês conhecem vocês conhecem aquela frase de Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor é isso que falta às vezes às vezes é chegar para a esposa bem fica aqui deixa que eu vou começar a fazer o que tem que ser feito posso ouvir um amém dos homens aí? por quê? porque essa é a vontade de Deus e quando você entender isso Deus vai te abençoar de tal forma que você vai se sentir tão produtivo tão abençoado que você vai se sentir pleno porque também é ruim para o homem não se sentir produzindo por quê? porque está no DNA está na essência do homem Deus criou o homem para que ele produza para que ele trabalhe para que ele conquiste para que ele avance para que ele cresça para que ele prospere essa é a função do homem e quando isso flui o homem se sente bem e não é porque está ganhando dinheiro é porque está conseguindo produzir as coisas estão acontecendo eu não sei você se é homem você que é homem se sente assim mas eu me sinto assim quando eu vejo que aquilo que eu estou fazendo está rendendo as coisas estão acontecendo está andando está fluindo eu me sinto produtivo agora como é ruim se sentir ocioso como é ruim se sentir como aquele que não está conseguindo fazer nada e pior como é ruim se acomodar essa condição e é por isso que eu acredito amados que esse material vai abençoar muita família vai abençoar muitos homens vai abençoar muitas mulheres que a partir do momento que o homem conhecer a sua função peraí é isso então vamos e é o próprio Deus que irá levantar cada um deles em nome de Jesus amém só se você crer nisso aplauda ao Senhor por isso e a omissão igreja para encerrar eu queria falar algo rápido sobre a omissão o que é a omissão pecado da omissão omissão significa você deixar de fazer ou de falar o que precisa ser feito e o que precisa ser dito presta atenção que eu vou falar de novo para você entender e eu coloquei um post lá e a galera começou a repetir o que eu repito as frases do pastor presta atenção eu estou me esforçando então omissão significa você deixar de fazer o que você deveria fazer ponto mas a omissão também significa que você é você deixar de falar o que você precisava falar e quando você pensa sobre omissão você começa a ver isso com tanta facilidade nas casas e eu vou te explicar porquê porque tem muito homem que não quer confronto então ele está vendo o que está errado e ele deixa andar está tudo errado mas quer saber? deixa ele não faz o que ele tem que fazer e ele não fala o que ele tem que falar e a coisa desanda quem está entendendo isso? então o pecado da omissão não é visto nessa história porquê? presta atenção porque se ele tivesse feito o que Deus havia dito guarda o jardim talvez não teria na Bíblia essa história que nós conhecemos hoje porque ele deixou de proteger ele deixou de falar ele deixou de fazer o que ele deveria fazer agora onde que nós encontramos isso acontecendo com tanta facilidade hoje dentro dos casamentos dentro das casas é muito mais trabalhoso você querer corrigir as coisas quem é pai sabe o que eu estou falando quem é pai de criança pequena que está nessa fase de dois, três, quatro anos você fala vinte vezes a mesma coisa e você tem que investir você troca ideia você chama você exorta você põe de castigo você dá bronca você faz isso é trabalhoso criar né William é trabalhoso educar então às vezes é mais fácil eu me omitir e não falar nada e deixar a coisa acontecer do que eu fazer o que eu tenho que fazer por isso que esse se levantar é tão necessário porque o objetivo desse material não é criticar o homem mas é despertar o homem a gente não está aqui para criticar você nosso objetivo para o homem para o homem é despertar e falar cara Deus pode fazer tanto através de você talvez a realidade da sua casa seria outra se você se posicionasse como você precisa se posicionar talvez o teu casamento seria muito melhor do que ele é hoje se você se posicionasse como um sacerdote dentro da tua casa porque às vezes o que a tua mulher precisa é disso e você fica lá brigando discutindo casamento não vai porque que não vai porque não há harmonia não há equilíbrio cada um corre para os seus interesses cada um corre para o seu lado agora quando o casal se volta para a palavra e começa a entender então como é que são as funções como é que a coisa tem que andar os dois se completam e é por isso que o casamento é 50-50 né a bíblia fala que ambos serão uma só carne ou seja 50% do homem não entra na relação e 50% da mulher não entra na relação então agora os dois se completam e agora os dois são felizes são plenos são abençoados por quê? porque vivem debaixo do cuidado de Deus agora o objetivo do líder também não é impedir que as mulheres trabalhem muito pelo contrário é trazer a luz e o entendimento para as mulheres de que existe sim um espaço dado por Deus para elas nesta geração e elas serão tão usadas por Deus para abençoar as suas famílias porém não serão as principais provedoras porque paralelo a tudo isso Deus vai estar levantando o seu marido Deus vai estar levantando o seu cônjuge Deus vai estar levantando o seu noivo essa semana recebi uma mensagem no Instagram uma moça de uma outra cidade pedindo para mandar para o noivo para uma outra cidade ou seja olha o entendimento ela quer que ele leia o livro antes de casar e aí fica e aí fica uma dica para os solteiros também você vai ver lá qual que é essa dica por que eu só aponto para solteiro para cá você fica tudo junto aqui é isso? é que tem que ficar mais perto né tipo né para ver né é isso Vini você está tomando coca ainda? não? dá tempo para se arrepender fanta laranja a pastora quer te queimar aqui ela falou fanta laranja é claro amados que existem várias outras características tão importantes mas se você perceber que esse solteiro aí que você está para querer não quer saber de estudar e trabalhar foge não quer saber nada com nada hein Herman não quer saber de estudar não quer saber de trabalhar vem querida beijinho sai fora vai passar fome pode ter certeza disso então o que a gente precisa fazer hoje aqui é mais dois apelos o primeiro apelo necessário ser feito aqui é obviamente para os homens e não quero deixar claro aqui eu não quero especificar se você tem assumido seu papel ou não a pergunta que eu te faço é você quer ser esse homem na tua casa então fica de pé no teu lugar pastor eu sei que eu posso ser melhor eu tenho me esforçado eu estou nesse processo aí eu tenho que aprender muita coisa assim como pastor tem que aprender muita coisa mas eu quero ser esse homem aí não quero ser omisso na minha casa não quero ser negligente eu não quero ver minha esposa sobrecarregada não eu vou trazer provisão minha mulher vai ser uma benção na minha vida ah eu sou solteiro você vai ser futuramente um homem casado e Deus vai fazer de você um homem assim só que você aprende já você aprende já por quê? porque você é solteiro e tem muita mulher de olho em homem assim tudo bem ou não? você pega um exemplo de uma filha que tem um pai responsável um pai trabalhador um pai esforçado um pai que trata bem a esposa você acha que ela vai querer alguma coisa com alguém que não quer saber de nada disso? ela tem influência em casa pelo menos as minhas ovelhas as minhas filhas não vão querer namorar com vagabundo e eu nunca vou abençoar se eu ver que é mole eu vou falar filha espera trabalhar um ano depois a gente volta conversar então o que você está dizendo pastor eu quero ser eu queria que você fechasse os teus olhos